Todo artista é um contador de histórias. O fotógrafo é basicamente um contador de histórias. Eu gosto de pensar nesse momento que a gente está, no século XXI, a própria câmara está dizendo para a gente, olha, eu filmo e eu fotografo. Isso está dizendo alguma coisa para o nosso cérebro. Esse mundo que a gente fotografa, esse mundo inteiro, vasto mundo, do que ele é feito? Ele é feito de histórias. A câmara, a fotografia, o que mais me atrai na fotografia, deve ser a capacidade de síntese, de um retrato, de contar uma história, da informação que você lê em cada retrato, em cada fotografia. Dizem que toda fotografia tem muita coisa nela, menos as boas fotografias. Elas têm exatamente o que precisa para contar a história, seja uma fotografia cheia de informação ou gráfica. Eu, particularmente, gosto da fotografia quando ela te impacta, te dá um soco na cara quando você chega, mas você volta cada vez mais, você quer mais, você quer mais, você quer mais. Esse é o tipo de fotografia que me interessa. Eu tenho a impressão que nós todos, como fotógrafos, somos fazedoras de imagem agora, metáforas. Aproveito já para dizer o conselho para o jovem que me pediram para eu dar, é que, infelizmente, só ser fotógrafo, hoje em dia, é pouco. Você tem que pensar a fotografia, você tem que escrever, você tem que compor, você talvez tenha que filmar. E tudo isso te faz o quê? O image maker, o fazedor de imagens, que é a coisa mais linda. Você é um contador de histórias. Eu acho que, inevitavelmente, a fotografia nasceu como registro histórico. Ela nasceu como a foto de uma janela. O Niepce, lá no interior da França, expôs essa famosa fotografia de oito horas de uma janela. Isso é a metáfora do retângulo. Seja uma janela vazia, seja uma vassoura encostada na porta, lá do Fox Talbot. A ideia de que nós queremos preservar o presente, o instante, é a ideia romântica, e talvez sempre será a ideia mais atraente para o fotógrafo. De você, famoso momento, deixar esse momento para sempre. Eu acho que, como contadores de histórias, como fazedores de imagens, os artistas se apoiam na memória. Eu acho que grande parte do tempo, para escritores, pintores, fotógrafos, você está vasculhando a sua memória, você está pegando as suas referências. E eu uso isso no meu próximo projeto, quer dizer, projeto que eu tenho trabalhado já há anos, que se chama Fuga, que são cidades, megacidades, que eu estou visitando e fotografando, tentando um olhar pessoal em busca da famosa originalidade, que é o que a gente mais quer em fotografia. Porque todos os temas já foram visitados. Então, acho que a diferença agora é como olhar o tema. Eu tenho fotografado essas cidades em camadas. O nome Fuga, além de ser desse fotógrafo que pegou a mala e foi para esses lugares, é mais pensando na Fuga, no sentido do gênero musical, onde várias melodias se combinam para formar uma mais impactante, mais forte, com a ajuda de todas as outras. Então, essas multiimagens, quase que colagens, desse trabalho, me levam para uma síntese pessoal dessas cidades. Que cada um vai ter uma leitura, sem dúvida nenhuma. Nos retratos, eu tento dar uma síntese da pessoa naquele instante. Não estou dizendo que essa pessoa... O que eu sei é que ela era assim quando eu fotografei. Por isso que é muito importante que o fotógrafo, além de se relacionar com a pessoa naquele instante... Porque você sabe, o retratista é um fingidor. Ele forja uma amizade, um amor, uma coisa na hora para arrancar o que ele precisa daquela pessoa. Sem escrúpulos. Faz o que precisar, sabe? E eu acho que a fotografia está para a poesia como o cinema está para a prosa. Então, o que mais me atrai realmente é buscar um verso. Uma coisa assim. Um haikai que fala assim... Nossa, esse aqui é o Pelé. Esse aqui é o Niemeyer. Esse aqui é o Burle Marx. Foi o que eu vi. Quando eu vou fazer um retrato, eu faço um... Existe um jogo. Eu acredito que o melhor retrato é quando você chega perto, fisicamente, da pessoa. Essa coisa de dizer que você precisa... A gente sempre aprendeu uma lente um pouco mais longa para fazer um retrato. Mas eu acho que a intimidade faz toda a diferença num bom retrato. Tempos difíceis esses que a gente está vivendo de contato físico. Não sei como é que o retratista vai resolver isso, mas certamente não é a distância. Eu olhei fotografias a vida inteira. Eu cresci numa casa de um fotógrafo amador, apaixonado, que me cercava de anuários e revistas. E eu começava a olhar, olhar, olhar. Quer dizer, a fotografia para mim tem cheiro de papel também, de impressão. Basicamente, o que eu acho é que a gente continua fazendo sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa, que é observar. Acho que a grande ferramenta do fotógrafo, do artista, contador de história, é a observação. Você tem que aprender a observar. Porque na observação está o seu poder. Você tem que observar o que eu vou fazer com essa informação. Vou passar o que eu quero para as outras pessoas. Pronto. Ficou pessoal. Pronto. Ficou universal. Uma coisa que eu penso muito também é que é interessante que eu acho que as imagens, as grandes fotografias, elas existem. tem um fotógrafo perto com uma câmera ou não. Elas estão lá. Sabe aquela coisa da árvore que cai lá no meio da mata, lá longe de noite, e ninguém viu, ninguém ouviu? Mas ela caiu no meio da mata de noite. Para os jovens contaminados por esse vírus, essa bactéria chamada fotografia, eu tenho uma coisa boa para dizer. A sua vida vai ser longa. O fotógrafo é longevo. Eu observo. Você vê aí os Cartier-Bressons, os Irving Pens, os Avedons. Até o fim, né? Eu tenho a impressão que é porque a gente exercita os dois hemisférios do nosso cérebro, o prático e o teórico ao mesmo tempo. Por exemplo, a gente está preocupado com o tripeco, o parafuso, com o painel que tem que carregar, colocar ali a luz, o rebatedor e tal, mas metade, 50%, está pensando na coisa mais leve que existe, que a imagem, as nuvens, as formas, eu fico olhando, elas vão mudando, vão mudando. E eu acho que esse trânsito deixa a gente jovem. E aí E aí E aí